Prorrogado o auxílio para produtores rurais que estão sofrendo com a seca. Agora serão mais duas parcelas de 80 reais do bolsa estiagem. Mais de 4 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste fim de semana. O gabarito oficial sai na próxima quarta-feira e o resultado em 28 de dezembro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Reconhecimento para quem contribui com a cultura do país é a Ordem do Mérito Cultural. No Dia Nacional da Cultura, a presidenta Dilma entrega a Ordem do Mérito Cultural. A homenagem este ano é para Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Que prazer no que fornalha, nenhum pé de plantação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Neste fim de semana, mais de 4 milhões de estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o Ministério da Educação, os incidentes foram pequenos, considerando a dimensão do Enem, e não comprometeram o exame. A reportagem é de Ricardo Carandina. 4 milhões 175 mil pessoas fizeram as provas do Enem no último fim de semana. É o que mostra um levantamento preliminar do Ministério da Educação. Foi uma maratona de 9 horas de provas em 2 dias, que reuniu estudantes de todas as idades. O exame, que pode ser usado pelas universidades federais como forma de seleção, é visto por muitos como uma perspectiva de futuro. Fazendo o Enem para melhorar meus conhecimentos, fazer um teste, fazer o vestibular. Estou fazendo o Enem para chances de intercâmbio no futuro, essas coisas que são pré-requisitos. Milhões de brasileiros e brasileiras foram atrás de um sonho, de uma oportunidade de poder entrar no ensino superior, que infelizmente ainda é um espaço de poucos brasileiros. Este ano, quase 28% dos inscritos faltaram às provas. Dos que fizeram, muitos elogiaram a avaliação. Eu acho essa prova bem mais alto nível e bem condizente com o ensino médio que eu cursei, pelo menos. Eu acho que ela foi uma boa avaliadora do ensino médio geral brasileiro. Eu achei que está bem no nível, não está no nível bom, um nível bem fácil. Não fácil, mas certo, certo. Sim, foi bem elaborado, digamos. Caiu todas as matérias do ensino médio, foi uma forma bem, assim, boa de avaliar o conhecimento do aluno para entrar numa universidade. Em alguns lugares houve incidentes. Alguns estudantes, por exemplo, colocaram imagens da prova e de cartões de resposta na internet. Eles foram identificados e eliminados. Em Rio Branco, no Acre e em cinco cidades no norte da Bahia, faltou energia elétrica. E os estudantes de algumas dessas localidades vão ter nova oportunidade para fazer a prova. De acordo com o Ministério da Educação, os incidentes foram poucos considerando a dimensão do Enem e não comprometeram a realização do exame. Nenhum indício de qualquer episódio que pudesse arranhar a credibilidade, a seriedade e a eficiência com que esse exame foi implantado. O Enem hoje é o segundo maior exame do planeta. E é um desafio muito grande a gente poder fazer um exame dessa dimensão com essa eficácia que nós tivemos. A Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal, encerrada à meia-noite de ontem, registrou mais de 2 mil acidentes nas estradas federais, com 1.200 feridos e 95 mortes. Dos 470 motoristas flagrados dirigindo embriagados, 134 foram presos por crime de trânsito. Além disso, 1.037 pessoas sem habilitação foram impedidas de seguir viagem. Para minimizar os efeitos da seca na região nordeste e no norte de Minas Gerais, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vai pagar mais duas parcelas do Garantia Safra e ampliar o número de carros pipa. Durante o programa Café com a presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff também anunciou a prorrogação do Bolsa Estiagem, que vai pagar mais duas parcelas de R$ 80,00 aos produtores rurais do semiárido. Cada uma das famílias beneficiadas com o Bolsa Estiagem vai receber, no total, não mais R$ 400,00, mas R$ 560,00. Também para esses agricultores, o governo federal vai pagar mais duas parcelas de R$ 136,00 por conta do prolongamento da seca. Ou seja, além do valor do Garantia Safra de R$ 680,00, eles vão receber duas parcelas de R$ 136,00 a mais, totalizando R$ 272,00, que serão bancados exclusivamente pelo governo federal. Nós prorrogamos, até fevereiro de 2013, a venda de milho a um preço bem menor que o do mercado, para os pequenos agricultores. E vamos melhorar também o sistema de distribuição para que o milho mais barato chegue a quem mais precisa. Ainda esta semana, a presidenta Dilma Rousseff deve se reunir com governadores do Nordeste para discutir o problema da seca. E R$ 82 milhões vão ser repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao Banco do Nordeste para a construção de cisternas no semiárido brasileiro. O contrato foi assinado hoje e os recursos vão ser distribuídos até novembro do ano que vem. As obras serão feitas na Bahia, Ceará, Paraíba e também no norte de Minas Gerais. O contrato assinado nesta segunda-feira prevê a construção de 28 mil cisternas para captação e armazenamento de água da chuva para o consumo. Famílias de 37 municípios do semiárido devem ser beneficiadas. O critério é estar no semiárido, ser um agricultor familiar pobre, do cadastro único e precisar de água. E não ser uma comunidade, porque quando são comunidades maiores, a gente acaba priorizando ter sistema simplificado, ter pequenas barragens. Quando são propriedades isoladas é que o ideal é que a gente construa cisternas, que na verdade é um reservatório. Recolhe a água da chuva quando chove e agora, nesse período que nós estamos tendo uma estiagem prolongada, a gente está conseguindo encher as cisternas usando caminhão-pipa. Cada cisterna pode armazenar 16 mil litros de água e é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas por um período de seca de oito meses. Em 2011, 83 mil foram entregues, com investimento de 380 milhões de reais em reservatórios para consumo e 440 milhões de reais em cisternas para produção de alimentos. Esses recursos são a fundo perdido, essas famílias não vão necessitar fazer o pagamento. Acho que esse é um fato bastante importante e relevante para essas famílias que estão notadamente, especificamente, nas comunidades mais distantes. A gente fala, às vezes, está próximo de uma cidade, mas a cidade tem mais condições, mas essas são escolhidas aquelas que têm menos condições. Municípios vão ter acesso a serviços de implantação, migração, treinamento, suporte e hospedagem de softwares públicos. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Salve. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os municípios que desejarem utilizar esses programas públicos precisam se cadastrar junto ao governo federal até o dia 20 de novembro. E esses softwares públicos têm um impacto no dia a dia dos municípios. Quem vai explicar para a gente como eles funcionam é José Renato Corrêa de Lima, do Ministério do Planejamento. Boa noite, José Renato. Um desses softwares, por exemplo, ele trabalha com a questão da gestão na rede municipal de ensino. Qual é o impacto que ele ocasiona na escola pública de um município, por exemplo? Boa noite. Pois é, esses softwares têm por objetivo centralizar informações educacionais do município. A centralização, ela permite, num primeiro momento, a economia de custos municipais, eliminando papéis, eliminando duplicidades de tarefas, permitindo que os municípios possam oferecer serviços de melhor qualidade e simplificando o trabalho dos servidores públicos. Então, de uma certa forma, esses programas, eles melhoram o dia a dia, a gestão dos municípios brasileiros? Exato. São ferramentas inovadoras que são oferecidas aos gestores municipais. Nós temos um outro software que chama e-cidades, que também facilita de forma integrada a gestão tributária, entre as prefeituras, as câmaras municipais, as autarquias e os demais órgãos da prefeitura. Agora, para os municípios utilizarem esses softwares públicos, eles não pagam nada para o governo federal, mas eles precisam ter uma estrutura para ter esses softwares públicos. É aí que entra o custo para os municípios, é isso? Exato. Essa iniciativa agora de cadastrar adesões, permite justamente que os municípios que não têm infraestrutura para administrar sistemas, para treinar seus pessoais, seus servidores, possam adquirir essas soluções a um custo mais baixo e utilizando os softwares já disponíveis no sistema, no portal de software público brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Mais rapidez no julgamento de processos sobre o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. É o novo sistema da Previdência Social na internet, o e-recursos. As consultas virtuais já podem ser feitas. Economia de tempo e dinheiro para quem é segurado da Previdência Social. O novo sistema começou a ser implantado em janeiro deste ano. O que levou uma hora e oito minutos. levaria, num processo de papel, entre 40 e 50 dias. Então vocês vejam como o recurso eletrônico é ágil. Então a gente vai conseguir entregar essa resposta ao cidadão em até 85 dias. Nesse caso aqui, certamente muito menos. Só no mês de outubro, foram protocolados mais de 6 mil processos com e-recursos. E agora, quem quiser já pode consultar esses processos na internet. O endereço é www.previdência.gov.br. Até o dia 5 de dezembro, quem quiser pode contribuir pela internet com a construção de um plano para tornar mais transparente as informações de governo. A ação faz parte de uma iniciativa internacional que tem como meta o combate à corrupção. Você sabe quanto gasta o Palácio do Planalto, os ministérios e órgãos da administração pública federal? E onde e como é usado o dinheiro arrecadado com impostos? Há um ano e meio, o Brasil e mais 57 países assinaram um documento se comprometendo em elaborar um plano de ação para tornar mais transparentes as informações de governo. Dos 32 compromissos assumidos pelo Brasil na assinatura deste acordo internacional, 22 já foram cumpridos. Entre as medidas merecem destaque aquelas relacionadas à entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação. Então, uma série de medidas preparatórias para que o governo, de fato, estivesse preparado para a entrada em vigor da Acesso à Informação foram inseridas no nosso plano de ação. Também foram inseridas medidas da área de educação, medidas ligadas à questão da promoção do governo aberto, à criação de uma infraestrutura nacional de dados abertos, de um portal de dados abertos, ou seja, medidas das mais variadas naturezas com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação pública. O objetivo do plano de ação do governo aberto, que deve estar concluído no ano que vem, é fortalecer políticas nacionais para combater os crimes contra o patrimônio público, como a corrupção. Para que a sociedade possa participar do plano de ação do governo aberto, já existe o bate-papo virtual. Qualquer cidadão pode participar. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 5 de dezembro. O objetivo é incentivar o acesso à informação pública e a participação da sociedade na construção de um país mais transparente. Então é importante que a sociedade brasileira participe ativamente desse processo, sugerindo, dizendo de fato o que ela deseja e o formato que ela deseja para que a informação pública lhe seja fornecida. Para enviar sugestões e participar da construção do plano de ação do governo aberto, basta acessar o site da CGU, que aparece na tela. Uma cartilha vai orientar pais e educadores sobre como lidar com as crianças cada vez mais influenciadas pelos apelos consumistas. A gente conversa agora com a repórter Patrícia Scarpin, que tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Ao todo foram impressas 100 mil cartilhas que já estão sendo distribuídas pelo Ministério do Meio Ambiente para os pais e para os educadores. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Fernanda Dautro, que é aqui do Ministério do Meio Ambiente. Fernanda, boa noite. Fala para a gente que tipo de informações a cartilha traz para ajudar os pais e também os educadores a abordar esse tema de sustentabilidade com as crianças. Boa noite. O Caderno de Consumo Sustentável traz dicas, como por exemplo, estabelecer novas rotinas com as crianças que desestimulem o apego, o acúmulo. Então, por exemplo, os pais podem estabelecer a rotina de toda vez que a criança ganhar um novo brinquedo, ela doma um brinquedo antigo. E os professores podem estimular as crianças a montar feiras de trocas na escola, por exemplo, que essa troca, essa doação, estimula o consumismo. E como esse consumismo pode ter reflexos na sustentabilidade? Um dos maiores problemas da sociedade que a gente tem hoje é, na verdade, o excesso de consumo. Todo consumo tem um impacto no meio ambiente porque ele necessita de recursos naturais para que aquilo seja produzido, um produto seja produzido, um carro, um celular, um brinquedo. Então, o consumismo é uma maior demanda por recursos naturais. Então, quanto menor a nossa demanda, menor o nosso impacto. Hoje o consumismo está presente até nos hábitos de alimentação das crianças? Sem dúvida. As crianças, entre 5 e 9 anos, uma a cada três estão acima do peso. Então, um dos problemas muito graves que os pais enfrentam é também essa vontade de se compra aquilo para mim, compra aquilo para mim, porque tem um bonequinho ou um personagem no bolinho, por exemplo, ou num sanduíche e tal. Então, as crianças também têm essa demanda e acabam influenciando nos seus hábitos alimentares e também na sua saúde. Obrigada pela entrevista. E quem quiser saber mais sobre o assunto pode acessar o site do Ministério do Meio Ambiente. Lá, a cartilha está disponível na íntegra. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. E para evitar acidentes domésticos, principalmente com crianças, no mês de outubro, o principal agrotóxico utilizado de forma irregular como raticida doméstico, o chamado chumbinho, foi banido do mercado brasileiro pela alta incidência de intoxicações e também de envenenamento de animais. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto é responsável por quase 60% dos 8 mil casos de intoxicação relacionados ao chumbinho no Brasil. Todos os anos. Começou nesta segunda-feira a Operação Curumim 2. Durante um mês, equipes de saúde e de infraestrutura serão levadas por militares para atender aldeias indígenas nas regiões do Alto do Rio Negro, do Rio Sulimões e do Vale do Javari, no Amazonas. Quem tem os detalhes sobre esta operação é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esta operação vai atender principalmente crianças e gestantes com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil e também a mortalidade materna. É uma operação conjunta entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde. E nós estamos aqui com representantes destas duas pastas para falar sobre esta segunda etapa da Operação Curumim. Bem, primeiro, o secretário de Saúde Indígena, Antônio Alves de Souza. Secretário, como vai ser a atuação dessas equipes de saúde nessas aldeias? Boa noite. Boa noite. Essas equipes, elas são levadas com o apoio da defesa para as áreas mais distantes, mais difíceis de acesso. São equipes multidisciplinares que tem o médico, o dentista, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem. E elas têm justamente o objetivo de levar atendimento buscando focar as mulheres e as crianças abaixo de 5 anos na vista de reduzir a mortalidade materna e infantil. E aí, como é feito lá o atendimento? Essas equipes visitam as aldeias, examinam as pessoas. Como é feito o atendimento lá? Esse atendimento já é feito de rotina pela Secretaria Especial de Saúde Indígena e os nossos distritos. O que nós estamos fazendo é intensificar e melhorar, otimizar o nosso trabalho com o apoio da defesa, justamente naquelas aldeias que têm mais dificuldade de acesso rotineiramente. Mas é um trabalho que todo mês nós fazemos isso pela CESAI, os distritos, levando a saúde indígena a essas comunidades em toda a sua plenitude. Recebe medicamento, recebe tratamento? É, o atendimento é feito rotineiramente, os casos de acompanhamento no pré-natal, educação e saúde, vigilância nutricional. Se necessário, fornecê-lo medicamento, que a equipe quando vai também leva esse medicamento. E quando é preciso, nós removemos as pessoas, quando o atendimento não pode ser feito na aldeia, para os municípios ou os estados, capitais, onde temos estrutura melhor do sistema único de saúde. Qual a importância da participação das Forças Armadas nessa operação? O Ministério da Defesa e das Forças Armadas têm uma expertise que, somada a nossa, eles com a logística e nós com a expertise na área da saúde, nós podemos otimizar o nosso atendimento. Então, a defesa tem todo o conhecimento e tem nos ajudado nesse processo, quer seja numa remoção de urgência ou, nesse caso específico, que é um atendimento de rotina. Também agradeço, então, aqui é o secretário de Saúde Indígena. E a gente vai saber agora exatamente como é que vai trabalhar o pessoal do Ministério da Defesa nessa operação com o vice-almirante Luiz Henrique Caroli, que é também subchefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa. Bem, almirante, como é que vai ser o trabalho das equipes do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, nessa operação? Boa noite. Boa noite. Como o secretário Antônio disse, a participação das Forças Armadas, ela é focada no apoio logístico, transporte aéreo e fluvial dessas equipes para os locais de atendimento. Posteriormente, as Forças Armadas também vão proporcionar acomodação para algumas dessas equipes em unidades militares da região. Existe já, quer dizer, já existe um trabalho de rotina, mais ou menos, das Forças Armadas nesse sentido? Sim. Mas o trabalho que as Forças Armadas normalmente fazem ao longo do ano, ele não é restrito, não é focado nas comunidades indígenas. É um trabalho que atende a todas as comunidades dessas regiões mais carentes. Nesse caso específico, nós estamos proporcionando um apoio logístico ao Ministério da Saúde para prover o apoio de saúde às comunidades indígenas. Essa é a grande diferença das operações que nós fazemos de rotina. E aí os militares cuidam, então, dessa parte, digamos, de apoio, de transporte? Correto, apoio logístico. Ou seja, nós criamos as condições para que eles possam prover esse apoio de saúde. O trabalho habitual é com comunidades ribeirinhas, esse tipo de coisa, que o Exército trabalha, que o Exército, enfim, as Forças Armadas trabalham? Sem dúvida. Nós temos vários exemplos disso. No caso da Marinha, os navios de assistência hospitalar, que prestam apoio às comunidades ribeirinhas. A Força Aérea com a Operação Goa atua o Exército, também, com atendimento dos seus hospitais e suas unidades às comunidades da Amazônia. Ótimo. Então, agradeço também aqui a participação do vice-almirante, Luiz Henrique Caroli. Lembrando que essa operação foi criada por uma determinação da presidenta Dilma Rousseff, que atendeu a um pedido de comunidades indígenas que se mobilizaram por mais atenção à saúde. Essa é a segunda etapa. A primeira foi realizada no Acre e a expectativa agora é de que sejam atendidos 17 mil indígenas de 14 aldeias no estado do Amazonas. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Um reconhecimento àqueles que contribuem com a cultura do nosso país. É a Ordem do Mérito Cultural, que premiou nesta segunda-feira, Dia Nacional da Cultura, pessoas, grupos artísticos e instituições. Ao todo, foram 41 premiados e o grande homenageado desta edição foi Luiz Gonzaga, que completaria 100 anos. A cerimônia da Ordem do Mérito Cultural marca as homenagens ao Dia Nacional da Cultura, comemorado nesta segunda-feira, dia 5 de novembro, data do aniversário do jornalista Rui Barbosa. A Ordem foi criada para homenagear quem contribui com a cultura do país. A escolha é feita por uma comissão técnica e qualquer pessoa pode indicar alguém ou uma instituição para ser homenageada. Este ano foram 41 premiados, entre eles a ministra da Cultura, Marta Suplicy. No evento, ela falou dos desafios da cultura no Brasil. Sendo aprovado o Vale Cultura, o empregador vai poder dar, através de incentivo fiscal, 50 reais para o empregado, que vai usar no que ele quiser. Isso é muito bom, ele vai decidir o que ele quer comprar. Também receberam o prêmio personalidades como o presidente do Senado, José Sarney, e artistas como Elba Ramalho, Marieta Severo e Alceu Valença. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que é fundamental reconhecer quem contribui para o crescimento e para a construção da cultura brasileira. Com a comenda que entregamos hoje, traduzimos em justo reconhecimento o papel desses artistas e criadores que nos honram. Somos plurais em nossa cultura e temos o dever de continuar a sê-lo. A cada edição, um nome é homenageado. Este ano foi a vez de Luiz Gonzaga. O rei do Baião completaria em 2012 100 anos. Nós somos todos herdeiros de Gonzaga. Sendo nordestino ou não, qualquer cantor, compositor brasileiro tem como Gonzaga uma referência. Que prazer o que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água, pé de meu gado, morreu de sede e meu alação. E para homenagear Luiz Gonzaga, uma exposição mostra um pouco da trajetória do rei do Baião. São gravuras, esculturas e até roupas relacionadas à vida do artista. A mostra já passou por Salvador, Fortaleza e João Pessoa. E agora está em Brasília, onde fica aberta até 5 de dezembro, no Palácio do Planalto. O manda-caru é o símbolo do sertão e também a porta de entrada da exposição O Imaginário do Rei, que conta um pouco da vida e da obra de um gênio da música popular brasileira, Luiz Gonzaga. O artista inventou um estilo musical, o baião. Luiz Gonzaga nasceu em Exu, no sertão pernambucano, em 1912. Com sua sanfona, sua zabumba e seu triângulo, ele imortalizou o baião nas suas músicas com temas como o cangaço, as tradições nordestinas, a seca, os retirantes, o sofrimento, mas também a alegria, a festa, a música e os ritmos do Nordeste. Esse extraordinário músico, ao cantar as tristezas e as alegrias do sertão, ajudou o brasileiro, a brasileira, a conhecer melhor o seu próprio país. Para homenagear Luiz Gonzaga, que se estivesse vivo, completaria 100 anos em dezembro, artistas criaram obras especialmente para a exposição O Imaginário do Rei. Muitos deles também são do sertão pernambucano, conhecem a vida do sertanejo e compartilham com Luiz Gonzaga o olhar, a fala, o amor pelo Nordeste. E se Luiz Gonzaga inspirou os artistas da exposição, também foi uma referência para várias tendências da música brasileira. O baião estava na Bossa Nova de João Gilberto, na Tropicália de Gilberto Gil e Caetano Veloso, e mais recentemente, na obra de Lenine e Zeca Baleiro e Chico Sainse na São Zumbi. Por isso mesmo, o Rei do Baião se confunde e faz parte da história da música brasileira. Vale a pena conferir a exposição. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.